A notícia é do website Flash, em artículos o link deixamos na descrição do vídeo. Pedro Bianchi Prata, o noivo da apresentadora da TVI Maria Petalho Muniz, está prestes a celebrar mais um aniversário, mas este ano o contexto é especial e a celebração vem acompanhada de uma declaração emocionante. A vida nem sempre segue os planos que traçamos e a mais recente reviravolta no caminho de Pedro foi causada pelo iminente nascimento do primeiro filho do casal. Como piloto de motos TT e tricampeão mundial de barras, ele poderá não conseguir revalidar o título pela quarta vez, devido à coincidência das provas finais com a data prevista para o nascimento do filho. Maria Petalho Muniz, visualmente tocada pela situação, não hesitou em expressar a sua gratidão e admiração por Pedro. Nas redes sociais, a apresentadora expressou o orgulho que sente pelo numerado, lembrando as conquistas dele como tricampeão mundial de barras. No entanto, ela destaca que este momento é especial porque o título de pai será aquele que Pedro usará com mais orgulho, colocando em perspectiva a importância da chegada do bebê na vida do casal. A apresentadora reconhece o desapontamento que Pedro poderá sentir por não poder competir e revalidar o título, mas ressalta que ele, como homem, para além do desporto, sempre lhe recorda que há coisas mais importantes. Este olhar sensível para a situação reflete a compreensão mútua e o apoio entre o casal. E enquanto Pedro celebra 49 anos de idade neste domingo, Maria não deixa passar a oportunidade de enaltecer o seu parceiro e futuro pai do seu filho. Ela descreve Pedro como o melhor do mundo e o eterno Peter Pan, transmitindo a sua afeição e carinho. Maria encoraja a todos a celebrarem Pedro com amor, destacando o merecimento dele. A declaração encerra com um afetuoso parabéns, meu amor. Assim, neste momento de aniversário e iminente paternidade, Pedro, Bianchi e Prata e Maria Botelho Moniz mostram a força do seu relacionamento, apoiando-se mutuamente nos momentos de alegria e desafio que a vida lhes apresenta. Muito obrigada por assistir!